E olha onde eu tô hoje pra gravar um vídeo pra vocês! Almarte! Gente, vir nos Estados Unidos e não ir no Almarte é a mesma coisa que vir no Orlando e não ir na Disney! Fala sério! Vem comigo que eu vou mostrar um monte de coisa legal pra vocês! Gente, esse Almarte é um dos meus preferidos aqui em Orlando porque além de ser distante fica aqui na New Independence a gente vai deixar aqui New Independence a gente vai deixar aqui pra vocês nas descrições o endereço ele é muito tranquilo ele é enorme e muito, muito, muito tranquilo e tem muita coisa bacana então se preparem que eu vou mostrar muita coisa legal e vou aproveitar pra fazer conta a gente vai começar pelas vitaminas olha isso! aqui é muito mais barato do que qualquer lugar tipo muito, 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 muito mais barato do que qualquer lugar pra você comprar remédio ou vitamina olha isso, Biotin 5.000 MCG eu indico... eu não, né gente? a minha dermatologista indica o de 10.000 MCG porque aí você toma uma cápsula por dia se você comprar o de 5, você tem que tomar duas por dia mas o de 5.000 tá 6,98 o de 10.000 da Spring Valley que é muito bom também tá 7,88 então vale muito mais a pena você comprar esse... uh... quase caiu esse aqui de 10.000 do que você comprar um de 5.000 por exemplo vitamina D3 olha aqui 7,88 da Spring Valley 25 MCG aí você tem que perguntar pro seu médico qual é que você tem que tomar existem pessoas que não precisam tomar vitamina D3 existem pessoas que precisam então tem que perguntar pro médico primeiro eu tô mostrando pra vocês os valores e o quanto vale a pena você comprar aqui? D-H-E-A gente, isso aqui é maravilhoso pra quem malha perfeito pra quem malha 5,94 aqui no Walmart é muito barato esse aqui é o de 50mg eu tomo de 25mg e gente, tem sempre novidade olha isso são óleos de aromaterapia aí vem um bumpzinho, ó ai, olha que legal você coloca óleo aqui dentro e passa esse aqui não tem porque o óleo tá aqui dentro e aí você pode misturar na água esse aqui é uma delícia isso é novo aqui não tinha você pode misturar na água e espirrar na casa e também pode colocar no difusor amei, amei isso aqui, ó 14,94 12,94 muito cheiroso tem vários cheirinhos aí aqui ai, olha isso gente sério Centrum aí no Brasil isso é uma fortuna olha esse Centrum Oman que é pra mulher 120 cápsulas 9,74 isso vale muito a pena comprar aqui tem o Centrum esse aqui é de é mastigável ó se você quiser 9,97 tem o Silver pra mulheres acima de 50 anos 17,44 vem 200 cápsulas e no site a gente vai deixar o site pra vocês tem também mais opções olha o centro de 200 tabletes pra homem acima de 50 17,44 aí tem esse de 120 que é pra homem de 120 tabletes que é pra homem acima de 50 9,974 gente olha só aqui você compra tudo você entra no Walmart e faz sua casa se você quiser sério gente olha isso deixa eu ver aqui a parte de liquidificador sou apaixonada por essa parte de liquidificador pra vocês terem noção vou mostrar um pouquinho pra vocês pra vocês terem noção do preço como é barato esse Ninja por exemplo 900 watts super potente pra fazer shake pra fazer vitamina vem com mais um um copinho 69 dólares é muito 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 bom preço aí conforme nossa abriu sozinho aí conforme vai aumentando a voltar voltagem não né a potência vai aumentando o valor tem esse aqui o Nutribullet gente é muito famosinho esse o nome dele é bem famosinho todo mundo conhece ele é bem potente o legal dele aqui ó que você consegue controlar tudo pelo celular isso que é o legal custa 179 dólares e é bem mais caro justamente por causa disso porque ele é bluetooth aqui do outro lado tem os kits que você já consegue comprar um kit completo que já vem com copinho com triturador dos dos liquidificadores deixa eu ver um kit completo pra vocês esse aqui ó o Ninja 199 dólares vem o liquidificador vem o triturador processador no caso e vem também o copinho pra fazer vitamina e o legal é que você pode colocar gelo porque ele tritura também 199 dólares e as vezes tem umas promoções excelentes aqui no Walmart excelente vale muito a pena entrar aqui olha esse pra fazer esmult muito legal gente olha isso olha o que tu vai amar isso 9,98 tudo inventam sério olha isso olha o famoso alce olha o tanto de Maybelline que tem aqui gente isso aqui é uma máscara super famosa que promete alongar e dar volume 5,73 muito muito barato sério olha o tanto de coisa da Heaven que tem a gente pira a gente não sabe nem o que a gente compra a pessoa que vem do Brasil pra cá se eu que já moro aqui piro só de olhar imagina quem vem do Brasil pra cá olha isso gente Paulinha mostra um pouco dessas coisas olha isso gente olha os pincéis sério 9,98 todo esse kit aqui as cerdas dele são maravilhosas e esse aqui ó Real Techniques tem as cerdas super macias esse aqui é ótimo pra passar base gente e aí você vende separadinho vende em kit mas são super baratinhos ó 8 dólares o kit aqui 9,98 esse aqui é pra lavar pincel esse aqui eu tenho eu gosto muito lavar o pincel e aí vem com com uma amostra do shampoozinho pra lavar tem esses kits aqui ó pra quem gosta de usar pincel assim 16,88 agora tipo tem um mundo de pincel que daqui você não sai sem um pincel pode ter certeza mas aqui daqui você não sai sem um pincel aí tem as esponjinhas essas aqui da Real Techniques eu gosto também e essa aqui essa aqui 4,88 aí essa aqui ó vem com uma uma capinha pra quando você quiser usar dentro da bolsa acho máximo essa aqui elas são bem macias são um pouco diferentes da Beauty Blender mas são bem boas também muita gente envia pro meu endereço delas muita gente agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa mega hiper interessante aqui do Walmart que são os brinquedos gente tem uma sessão de brinquedo vocês vão ver quer brinquedo pra beber tem tem uma sessão enorme só de brinquedo pra beber olha isso ai esse é novo gente olha isso ai que fofo é novo é da Fisher Price custa 4,82 sério olha que absurdo de barato isso aqui no Brasil deve custar uns 200 reais sério aqui custa 8,88 é um chucalinho olha que lindo esses brinquedos todos que eu tô mostrando são novos não tinha visto ainda esse aqui é novo olha olha que fofo 9,84 é impressionante sério é impressionante olha esse brinquedinho educativo que a criança pode usar a partir dos 6 meses até o 36 isso é muito uma dica isso é muito importante vocês seguirem se o filho de vocês tem um ano usem brinquedo a partir de um ano porque eles foram fabricados e desenvolvidos fabricados não desenvolvidos e estudados pra isso então não adianta você dar um brinquedo de 12 meses mais pro seu filho de 6 meses porque você vai achar que o seu filho não tá conseguindo desenvolver e não é isso ele só vai usar conseguir desenvolver existem crianças mais desenvolvidas e menos desenvolvidas mas use o brinquedo conforme manda a questão da idade esse aqui a partir dos 6 meses pra criança aprender a andar ajuda a criança a aprender a andar ainda tem um centro de atividades agora uma coisa importante que eu tenho pra falar pra vocês também é os brinquedos daqui dos Estados Unidos eles são todos em inglês eles não tem a opção de você transformar pra português então se você compra esse ursinho aqui que aí no Brasil eu sei que é uma fortuna você vai apertar e ele vai falar em inglês felizmente ou infelizmente porque agora todas as escolas são bilíngues então ensina logo teu filho a falar em inglês que é mais barato vamos aqui aqui são os brinquedos educativos que ajudam as crianças a desenvolver as habilidades motoras por exemplo aqui o tato aí tem a visão olha esse aqui isso aqui vocês não tem noção o tanto que é importante pra criança eles aprenderem a montar um em cima do outro a partir de 18 meses muito legal esse aqui muito legal 5 dólares eu tô procurando alguma coisa pra levar por 5 dólares sério sério Paulinha sério gente eu tô passada olha o lego duplo aqui tem poucas unidades mas no site eles tem muita coisa olha isso R$19,98 o lego duplo olha esse do trem R$16,82 no Brasil é uma fortuna gente vale super a pena comprar aqui nos Estados Unidos ah e deixa eu falar uma coisa pra vocês se você quer comprar aqui nos Estados Unidos e receber aí no Brasil a gente faz esse tipo de serviço é só você entrar seguir meu Instagram que eu vou deixar aqui nas descrições que a gente explica tudo por lá como funciona então se você quer comprar um produto desse e tá aí no Brasil a gente envia pra você o legal aqui também gente se você tá perdido ai tô perdido aqui no Walmart eu quero tal brinquedo vim com pressa eles tem em cada corredor por exemplo aqui Paw Patrol lá na frente Thomas PJ Mask aqui o corredor te indica onde tá os produtos e olha o que temos aqui Baby Alive a queridinha das crianças gente essas aqui ó 24,96 só que a de baixo ela tá em promoção por 15 dólares inclusive até acabou o menino tá por 15 dólares também essas que não tem o cabelinho que não tem esse cabelinho aqui ó estão por 15 dólares ai que fofa sério olha que fofa muito fofa essas aqui são 24,96 com cabelinho e essa aqui eu acho que no Brasil custa quase 600 reais aqui ela custa 48,82 eu não lembro quanto custa no Brasil mas eu acho que é isso gente agora como a gente saiu dos brinquedos vou mostrar pra vocês como o Walmart tem tudo olha isso sério o legal é que o Walmart é 24 horas então você pode de uma louca na minha cabeça eu quero malhar 5 horas da manhã 4 horas da manhã você vem aqui no Walmart não tem o tal do aparelho pra malhar vem aqui no Walmart pega o aparelho e leva pra casa muito legal isso aqui é muito top cara isso aqui é muito legal isso aqui é uma coisa que dá pra enviar pro Brasil é um carrinho que quando você vai pra algum piquenique ou você vai pra algum lugar filma aqui bem o carrinho aqui ó pras pessoas entenderem o que é olha só que bacana você monta o carrinho e coloca tudo dentro e sai puxando eu acho super prático bolas de basquete tem barraca tem bola de beisebol tem rede tem gente tem tudo nesse Walmart tudo martelo pra alguma coisa também temos ai meu Deus é muito bom andar aqui Walmart é terapia você vem pra Walmart se você não passar duas horas no Walmart você veio com pressa pra pegar alguma coisa porque pra mim é terapia eu gosto de vir só sozinha porque eu não gosto que ninguém enche a minha cabeça não gosto de ver as coisas as vezes você descobre coisa que nem você sabia que existia olha só isso aqui sério deixa eu mostrar assim dar um aparato geral daqui pra ali é tudo coisa pra carro tudo que vocês imaginarem pra carro tem aqui de ferramenta aqui tem ferramenta não é só coisa pra carro desculpa gente porque aqui tem ferramentas então é ferramenta coisa pra carro tem muita coisa é impressionante e coisas que vocês podem comprar e enviar pro Brasil que vocês podem comprar quando vocês vierem ó isso aqui pra limpar o carro são wipes que você pode limpar couro e limpar o painel do carro isso aqui pra você andar dentro do carro 3,38 eu vou até levar um né porque isso aqui não quer demais pra um carro de mulher né gente vamos combinar essa aqui é uma das partes que eu mais gosto aspirador de pó máquina pra limpar carpete lavar carpete gente é muito barato aqui nos Estados Unidos eu vou entrar pra vocês verem sério é muito barato essas aqui são pra limpar carpete eu tenho essa aqui você coloca o produto em cima e aí a água desce vai girando e vai limpando o carpete e aqui sai água suja eu amo custa 189 dólares e o produto pra limpar que você também pode comprar aqui custa 19,97 e dura muito eu tô doida pra comprar esse olha esse aqui é um é um aparelho a vapor que você consegue passar pano e ao mesmo tempo tem vapor então esteriliza esse aqui é o da Shark foi uma aluna do curso de redirecionamento que me indicou 119 dólares tô doida pra comprar gente como a Walmart é muito grande eu vou fazer o seguinte eu vou dividir esse vídeo em duas partes a primeira parte vai ser sobre tudo isso que vocês já viram agora aqui nesse vídeo e a segunda parte vai ser coisas de beber e alguma coisa de de supermercado então se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal pra receber a informação do próximo vídeo que vem eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de dar like e indicar pra amigo e se inscrever no canal beijo gente obrigada